Bora, bora ver o Ikro, o Ikro levando peia, o Ikro levando peia, mano Meu amigo, meu, eu acertei a horde, rapaziada Eu acertei a horde, o outro vídeo lá tinha saído há duas semanas Isso aqui só tem há uma semana Oi, pessoal, estamos aqui no, qual é o nome desse jogo mesmo? Just Act Natural Just Act Natural, olha o tamanho da minha coroa Hoje chove, me repita, me repita Ei, será que o Ikro escolheu o mesmo avatar que eu, olha isso É, só se for, mano O cara com a coroinha O cara virou até um robô, o áudio do cara até bugou Eu sempre pego, como sempre É, eu mudei o meu agora É difícil, viu? Será, mano? Se ele vai conseguir, mano Ah, não, esse aqui é o mais difícil, eu vou começar a perder Ah, o chapéu tá por ali, ó Tu tá com o chapéu? Não Não sei Não, realmente não tô, realmente não tô Vale, que engraçado Vale, que engraçado Tu nem é um deles, né? Ih, tu tá com o chapéu, viu, bichão? Ih Tu acha que eu não sei? Como é que eu sei onde é que... Cadê? Porque aparece pra mim Tu tá... Tu acha, é? Ih, tá aqui, hein? E aí, chefe? Ah Tô te escondendo, né, cabecinha? É só ficar, tipo, parado esperando? Isso, meu, bosta Você não é uma garrafa d'água, é? É tu, né? Que doido Nino É tu, né? É tu, né? Atire, atire, atire Era ele mesmo Era ele mesmo Como é que é? Me explica que eu não tinha... Não, ele só diz mais ou menos onde que o chapéu tá Ele brilha dourado Ah Depois ele fica te dando dica Eu acho que ele daria dica do personagem, mas... Oxi Ué? Ele usou um poder, foi? Como assim ele dá dica do personagem, tipo... Ele dá dica do personagem, de como ele é, mas... Ele nem me deu dica, não Foi porque tu tava sendo muito... Óbvio Suspeito Tu e os dois caras que tavam na área do chapéu Tu tá com boneco? Ih, cara... Ih, caralho Mano, como que tu subiu aqui? Os bonecos tudo saíram Tudo saíram, eu fiquei lá, tipo... Onde é ainda? Ah, eu não Como que tu ganhou? Como é que é, ué? Ah, eu sou da direita? É Tá, eu não sei qual botar esse aqui, ó Ih Como é que ele ainda tinha isso tudo de ponto? Eu vou ser o sniper de novo? De novo? De novo? De novo? Não sei Tu não jogou esse aqui, normal Tu só foi de sniper Por isso tu tava perdendo também Sniper é mais difícil, eu acho É, mano, é... É, realmente eu acho mais difícil Ah, não, tu tá de sniper Ai, ai Fudeu Lasquei mesmo Sniper é o mais fácil, né? O que é isso? O que é isso? É o da celebridade Que eu tenho que ficar perto da celebridade E tu tem que saber quem sou eu, tá ligado? Ah, nossa, eu odeio esse Mano, eu tô... Capitalismo! Eu não sei nem onde que tá Ei, capitalismo é bom, viu? Esses caras, sinceramente E tu já errou um Tu já... Tu sabe que tu perde ponto, né? É, é isso que eu vou tentar não vacilar É porque realmente eu achei que era aquele Mano, cadê esse boneco, velho, maldito E o pior é que eu tenho que... O cara se escondendo pra caralho Mano, eu não acho Mas se impacta em quê? É, não acho O cara acabou de pegar três contas aí Me... Eu não tô nem achando o boneco Peraí, mano Peraí, mano Para de besteira, mano Agora eu fui bem óbvio Ele do lado do famoso, mano Tô sendo mó óbvio Que porra é essa, mano? Que diabo é isso? O cara não vai morrer, mano Corre de novo, mano E eu taquei fumaça no campo Ah, é por isso que aconteceu E ficava tudo vermelho naquela hora Tem habilidadezinha Porra, corra boa Ih, pegou, acertou Aê, matei Que engraçado Passado só Aê, pida Ai, não tanto Tanto de ponto que eu perdi, mano Zero É, tu não ganhou nada Eu errei dois, eu errei dois Eu acho que é isso Cara, cada ponto O cara perdeu de novo, né? Gente, mas tu mata Eu acho que zera Eu perco os pontos O cara vai ganhar nunca, mano Será? Eu acho que sim Não, não zera tudo, né? Tu não ganha ponto nenhum Porra, mas o cara não ganha uma Ei, não ganha uma Não sei, na real Não ganha uma, mano Ponto, ponto Tu já perde total? Não, né? Não, tanto que eu ganhei ponto Mesmo tu me matando Porque tu matou um monte de gente É, matou inocentes Diamante Esse aqui é bom, doido Esse aqui é bom, doido Esses jogos assim só é bom Quando você joga com um monte de amigo, pô Jogar com pouca gente é peba Que é bom Quem quer dizer nada, não Mas esse aqui é bom Ah, mano Eu vou ser o shooter de novo Mano, esse aqui é a minha vista Fala, português, baitola E eu vou ser Eu vou ser o shooter Ai, só uma pica Ficam muito longe as coisas, velho Esse aqui é mais Vou instalar o ar O que que tu falou, mano? É diamante que eu não acho Nenhum, mano Nenhum diamante eu acho Tá acreditando a cor dessa O cara já começou Começou errado já Mais um acaba Bora aí, caruzinho Bora aí, caruzinho Pelo amor de Deus, o mano Eita, porra Ah, mas eu matei dois errados Eu vi a roupa Vai zerar também Uma, viu a roupa? Yey, yey, yey Ai, dá a mão Já mandou uma Olha o tamanho Olha o tamanho da minha cor Meu Deus Humilhação da peste Sumiu o meu boneco Vai, troca o teu abatai, por favor Dessa vez eu não vou trocar não Vou continuar Ai, tá o time de boneco Ele vai trocar sim, mano Ele vai, ele vai Ele vai trocar, ele vai trocar Olha que bonitinho esse aí, mano Oxi, que dia bem Ele mutando Que otário Pior que o Sali não influenci em nada, né? Conseguiu mudar? Consegui mudar nada Quando apareceu o negócio Ele escolheu o mesmo O Icronoviu O Icronoviu Não, eu não queria esse da porra Nossa, eu peguei o pior Qual que é esse mole? Eu nem vi que modo que é Ah, tá A gente tem que Olha, rapaziada Quem não sabe Eu tenho que chegar no final da corrida Acho que o Icronoviu te mate, né? Eu vou logo diretão Que eu tô nem aí Subi aqui nessa ponte Essa paradinha aqui, ó Essa paradinha atrás do negócio Acho que ele não me vê, não O que que é o fim desse diabo? Que pau no cu Só por aqui mesmo Ó, o cara andando pra frente Aí É, eu sei Tá paradinho Que otário, mano O que que tu tá parado? Vou rapidinho aqui Ah, mano Fala nisso, Kevin Eu acho que o sub Da Tigreza VIP Já acabou, viu? Vou ficar atrás desse negócio Fico olhando pro Mali Ó, passei em primeiro logo Puta que pariu, meu Deus Vou ficar atrás do negócio Que ele não me acerta Vou avançar Ah, ele achou Encontrou, encontrou O cara não estava dizendo O que que ele estava fazendo É tão bom Ó, o louco O louco O maluco Aí, ó Doido Ah, ele trocou mesmo ainda Jogo rei maluco O cara ganhou 50 pontos Eu mato, mano Matou dois antes Doidão Pode errar, manjo Para de errar, mano Ah, nós é o pior Escavengers É aquela das frutas É o mar Esse eu não entendi, não Aí, ó O vó de cearense é essa Não vou nem te falar A estratégia desse aqui Nem tem estratégia Não sabe, né Os cearense tem uma habilidade Que é fazer uma voz Rapaziada, nome é o divórcio de cearense Tem sim Esse aqui tem Rapaziada, tem cada coisa Vou prestar atenção Qual que tu pega ali Pega aí, moço Tu é macho Pega aí Pega tu aí, abastado Ah, já sei quem tu é Mas cadê a fruta, mano Aquele ali, rapaziada Engraçado, pegou dois já, né, bichinho Cadê fruta? Eu tô vendo fruta, não Eu sei quem tu é, mano Agora eu vou ter certeza É, eu tenho certeza Agora quem tu é Acho que engana quem, mano Acho que engana quem, mano Com essas giradas aí, mano O que, o que, o que É no pé de pau O que é isso? Tu me matou como? Tem uma porrada Tem como dar porrada nesse jogo, mano Ah, tu tava parado Dá pra matar o outro, mano O cara girando E achando que engana quem Não tá achando que engana quem, mano Tá fazendo a balança Pé da peste 57 a 6 Eu já tinha te visto Tá justo isso aqui, viu Tô visto, mano Já tinha te visto Ó, tu Carmen ganhou, né Tá indo bem, né Tô indo bem Tô indo bem, tô vendo aí Falou, aí tu falou Só que aí Aí tu falou agora Eu acho que a gente é mais devagar, talvez Tem mais de um pão? Ou é só eu que sou o pão? Acho que tu só é o pão, mano Oxe, caralho Fudeu Vai acabar pro mundo Deixa eu ver, já perdeu Já acabou Caralho Cabuja 61 a 7 Ei, mano Pai Ei, barão E ganhar Vai ganhar uma Vai Tô perdendo negativo E ganhar, barão E ganhar, mano Meu Deus Você tá aumentando essa coroa, velho Caralho Ei, mano Tem que abrir essa coroa aí, mano Tá aumentando Pelo amor de Deus Aí fica no mapa todo Perda, peste Vai dar o R aí, mano Eu já dei o R Tô vendo aí Filho da puta Caralho E que você propõe a ser horrível em todos os jogos Cara, pegou o jeito Ah não, esse de novo Tomara que eu seja o O do chapéu? É Ih, eu acho que eu sou coisa, hein Ah E dá pra ver, olha lá, rapaziada de chapéu Olha lá, pô Você é onde o chapéu tá Se aparecer que tu tá com o chapéu, meu filho É bala É bala É melhor ter gente, viu Melhor ter gente, viu, bichão Pega esse chapéu aí, estrão Pô sentado aqui Joga o teu jogo aí, mano Pega o chapéu aí, estrão Joga no meu jogo, meu filho Vai, joga o teu jogo Joga o seu jogo aí É tu, né É tu, né É o seu jogo aí Mano, esse bicho aqui é o ícone, eu tô certeza Ai, não era não, não era droga Ih, tá ficando, é doido, né Tu não vai pegar esse boné, não Mano, não vai pegar esse chapéu, não Vai ganhar ponta nenhum Sabe que eu não vejo chapéu, né Só sei mais ou menos onde a área que ele tá Ai, errou Errou, aí, ó Que desgraça, mano Nossa, eu demorei muito pra pegar o chapéu É, eu acho que É Já vai acabar o tempo Já não vai dar nem tempo Eu ia respawn Ah, eu respawn Essa porra É Três pontos Ah, mano Demora da porra Eu acho que a parada é você usar os poderes Porque agora que eu vi o que o meu poder fazia Meu, ah, beleza Não, ah, beleza O cara tinha skills Que ele poderia utilizar Para ganhar o jogo Aí ele perdeu e falou Ah, eu tenho habilidades aqui Que eu poderia ter utilizado Para me auxiliar a minha vitória Não, beleza Não, beleza Eu sou teleportado para um canto aleatório do mapa Eu podia pegar o chapéu Ah, mano É verdade Ah, mano Ah, mano Ah, mano Peraí, peraí Não dá play não Ainda não Calma aí Porra Eu acho que peguei o pior Ah, ele não é o rato Mano, eu não aguento mais jogar Assim, né É difícil Ele é o rato nessa, mano Diamante, né É o do diamante Entrada aqui Cadê a tua Onde o cara aí? Onde foi? O caba ruim, mano Dá não Dá não Bora bonequinho Bora, bora, bora Que bicho Ah, ela aí Não dá pra ver isso Ah 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 Ainda, mãe Toma Tu chutou, não é possível Ah Não, mano E tu sentou a transportação com o aí? Não Oxe, caralho Porque tu pegou num canto Aí eu, mano É aqueles dois Eu ficava observando Aí quando foi Tu pegou lá na baixa da régua E eu vi Tu pegou nos meus cantos aqui Ixi 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 Esse aqui é o coisa É o que nós dois é play Tem que pegar as moedas Ah, o assassino A moeda? É É o do assassino É o do assassino O cabinha ali Estranho O cabinha O cabinha ali Filha da Ouuu E aí tomou agora E tomou na Já vi Acho que eu não sei quem é ele Acho que eu não sei quem é ele Tu acha, né? Mano Não sabe, né? Fique quieto aí Ele não sabe Puxa, põe o seu jogo O moleque O moleque Tô encrandando Cara de costas Muito difícil Muito difícil Sabe quem é Muito difícil Não, não, nem peguei nem É porque tu sabia, né? Que que era Pô, o cara deu uns 360 Olhando O sai Pega tua moeda aí Pega outra moeda aí Vai Tu é doido? O cara não parou Não era Não era Tô de moeda Tô de moeda Vou pegar fudos Pega fudos Pega Toma Pega Mano, eu quase que te matei Quase, 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 quase Foi muito quase O cara ganhou de novo Ó, 19 a 14 Acaba tá aprendendo Pô, a última rodada Agora ele ganha Ah, não, foi eu que falei Espero que essa vitória Faça a minha mulher Reconsiderada de volta A Maria Olha o tamanho da minha Do meu negócio Do meu negócio Do meu negócio Eita Eita Ah, porra De novo Será que vai ser tu Que vai ser atirador? Eu acho que vai ser tu Porque vai mudar, né? Tomara Ó, tá vendo que tem um espaço Dourado Ele pisca Ah, foi eu de novo, mano? Eu sou o player Eu sou o player Espaço dourado Não aparece Óbvio que não Porque aparece o chapéu Pra ti, né? Bora, pega aí o boné Se tá o fodão Eles já sabem onde tá Aí, 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 aí Será que é quando ele Entra na área que aparece? Pega, mano É aquele ali, né? Não era Não, droga É uma dica É tu Ah, era ele mesmo Como que tu soube? A dica me deu Eu tava com uma roupa de gente A dica me deu É a roupa, é a roupa Uma roupa que tu tava Era uma blusinha branca Ah, essa dica Apareceu onde, mano? Que pariu Agora o chapéu vai estar Na casa do caralho É tu ali, né? É ele ali, gente É ele ali Eu tô certeza Absoluta Olha, ele fugindo Ele fugindo Achando que eu não sei o que é ele Ele fugindo Achando que eu não sei o que é ele É ele lá É ele lá Pega, mano Pega esse boné Era ele mesmo Era ele mesmo Era ele mesmo Era exatamente ele Cara, mano Esse aqui eu tenho chance De ganhar também Tem como atirar Tem que chegar perto do boneco Como assim? Pra matar Tem Ei, Léozinho Loro Não, mano Léozinho Loro o cacete É muito lento Aqui pra amanhã eu chego, viu? Já? O cara veio só me matar Já? Mano Ó, mas eu também Tu ganhou um ponto a mais Só pra isso Tá ligado? E eu não peguei nem um Caralho, mano O cara é maldito, mano Eu só fui te matar Que eu vi quem era tu Eu fui só uma vez nesse Será que eu vou ser o atirador? Tu vai ser o atirador? Ah, é Por causa das coisas aqui Só pelos negócios O poder ajuda muito, mano Esse pedaio de derrota O cara não ganhou uma Ele não ganhou Absolutamente Nenhuma O pirata foi cagar Não foi, boy? O cara não consegue, mano Mano Será se ele vai ganhar uma, mano? Eu tô com dó já, velho É praticamente Uma hora de gameplay Que o cara não ganhou Absolutamente Nothin' Absolutin' Nothin' É muito grande Ah, esse aqui é bom Tu vai ver Vou ver O boneco fez Esse meu aqui, viu? Cadê o rei? Tu consegue ver o rei? Consegue, consegue Não consigo Não, mano Tá menor Cadê o rei? Onde é que será que ele tá? Não Não Foi, maluco Mano, eu vi que tu deu uma porrada no cara, velho Acho que eu não vi Ele só não sabe quem foi Não, esse aí aparece pra tu Ele viu, mas ele não viu Mas eu sei que foi tumo aqui da porrada no cara Cadê? Vagabundo É, agora tu se entregou Porra Foi muito na cara Foi muito na cara Mano, olha Meu Deus, é muito Meu Deus Aí o cara foi humilhado Não, mano Não, mano 90 Sério Mano, nossa É tipo assim, ó Se eu tivesse matado o boneco Sabe quanto é que eu ganhei? Eu ganhei dois pontos Aí tu me matou Sendo que tu me matou mais rápido Já, velho Esse jogo é inútil Eu botou aqui um aleatório Que nem sei o que é O cara é só humilhado Ó, eu peguei um poder bom, mano Vai ver o que eu vou fazer Ó, tu vai ver um local laranja É um pera de pau, não? Onde que tá o coisa, entendeu? Pera, qual que é esse? É o do chapéu Tu vai ver um local laranja brilhando Eu não tô nem vendo o chapéu Nem o chapéu aparece, não Não, só o local laranja É isso que eu tô falando Local dourado Vai piscar E tu vai ter uma ideia de mais ou menos Onde que tá o boné Tu já perdeu, mano Não queria dizer nada não Que tu não tá nem olhando pra onde o chapéu tá Pera que eu perdi mesmo, eu acho Já é Ah Ah, foi o que ele já tem avisado, né? Caralho Eu já peguei o chapéu Vai aparecer a área dourada Mais ou menos onde o chapéu tá Aí ele vai ficar teleportando Ele vai ficar teleportando, né, mano? Pera aí, seu mano Não tô vendo Arrumei Que diabo é isso? Que merda é essa, velho? Cadê o teu boneco? Eu já ganhei, mano É difícil isso aqui Se o cara pega o chapéu logo Eu sou essa menina louca Que tá girando aqui, ó Girando em cima Girando em cima Girando em cima Girando em cima Eu tava gravando na hora que tu fosse me matar, mano Eu tava mirando em cima Acabou de ficar avisando, mano Apertei errado o botão Apertei espaço ao invés de X Saudades do Minecraft do filme Meio Dia Não pegou, não deu tempo não, mano Apertei, tu ganhou 19 pontos Eu te matei e eu não ganhei isso Ah, mas tu errou um monte, Icaro Mano, eu peguei muito ponto, Icaro Eu peguei o chapéu bem no começo Caralho, que desgraça Mano, tô só com 109 pontos Dá pra tu virar, vai Esse aqui é legal Esse aqui eu nunca joguei como bicho É, tu vai jogar agora com o bicho Com o bicho? É, tu começa a rodada, é? Não Só tava escolhendo coisa Cadê tu, bichão? Hum, suspeito, hein? Cadê? Tu não ganhou nem um ponto ainda? Tô tentando ganhar um ponto, mano O cara não consegue, mano Não sei como é que faz Eu passei por ele, só que não Só tem que ficar parado Tipo assim, não parado, mas É só ficar na área, boy Tem área, ele chegando lá Droga Ih, já tirou na... Nem eu mesmo, não Tem um desses dois aqui Tem esse aqui Droga É, me... O cara quer fazer a boa pro Icaro Ah, véi Ele quer fazer a boa, ele quer fazer a boa Vou matar todo mundo Eu vou matar todo mundo que eu ver Todo mundo que eu ver Não vai ser tu Vou matar Não vai ser tu Que eu sei Droga, tu já trocou de personagem Fido a égua Desgraçado Quem é tu, mano? Não sei Caboço Não sei quem eu sou Droga, eu matei todo mundo Será que eu vou perder muito ponto? Será que tem como eu ter perdido? Vai, viu? Eu ganhei ainda Ah, mano 91 ac... Mano Eu tô com 90 pontos Não, pelo amor de Deus Tu tava com 80 pontos no começo Caralho Meu, eu tô com 80 pontos Não, não gostei não Ó, doido Gostei não Eu ganhei Mas aqui Preço Meu Deus, mano Olha o tamanho da minha cor Que crueldade Da desgraça, mano A gente tá esse tempo todo E assistindo esses dois vídeos E o cara Ele não ganhou Nenhuma, mano Nenhuma Nenhuma O cara ganhou zero Zero O cara ia diferenciar demais Tchau Tchau